E agora o que é meu papo? Quanto é? 100 reais ou 50? É 50? Quem quer 50? Quem quer 50? Deixa eu ver quem é que eu vou chamar Deixa eu ver quem é que eu vou chamar Com tanta gente Com tanta gente Letícia, vem pra cá, Letícia, vem pra cá Gostei dos seus ombros Você está muito exibida hoje, né? Você está linda, na terra Deixa eu ver, deixa eu ver É a bolsa? Não tem namorado, não tem noivo, namorada Só admiro o senhor, mas ninguém Só tem admiradores Então você está bonita Seu pai viu você sair assim Seu pai viu você sair assim Está maravilhosa Então vamos ver se você sabe casar Vamos ver se você sabe casar Vamos lá, tem que casar um com o outro Dólar, faz par com quem? Dólar Dólar, faz par com bebida, com tempero Com estante, com estatação Com carroceria, com Estados Unidos Com paquitas, com pagamento Com peixe, com escola de samba Estados Unidos Acertou outra Trem, faz par com quem? O trem faz... Estação O trem faz par com a estação E a Xuxa, faz par com quem? A Xuxa faz par com paquitas Tá, muito bem E o bar, faz par com quem? Bebida E vara de pescar Vara de pescar, faz par com peixe E o olerite, faz par com quem? Pagamento Muito bem E o caminhão, faz par com quem? Caminhão Caminhão Carroceria E o alho, faz par com quem? Tempero Muito bem E o móvel, faz par com quem? Estante E a carnaval, faz par com quem? Escola de samba Muito bem Ganhou 50 Quem quer 50? Quem quer 50? Quem quer 50? Quer 20? Vem cá, vem cá, vem cá Vem pra cá Vamos lá, Marcio Marício Vamos lá, Marício Marício, obrigado Você agora vai fazer par também Esqueleto Faz par com quem? Esqueleto Com Não, não sopre Não sopre, hein Faz par com peso Com roda a roda Com ouvintes Com ossos Com carro Com mosquito Com noé Com lentes Com brinquedo Com vazamento Com ossos Muito bem E a criança, faz par com quem? Criança Nem eu sei Deve ser roda a roda Não? O que é então? Ô, seu diretor Criança faz par com quem? Brinquedo Ah, com brinquedo Brinquedo Vai, cera Faz par com quem? Cera Faz par Com 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 Não sabe Com piso Com piso É, piso E mosca Faz par com quem? Mosca Mosca Com mosquito Mosquito E a Rebeca Bravanel Bravanel Faz par com quem? Rebeca Bravanel Roda, roda Roda, roda Muito bem E o óculos Faz par com quem? Óculos Faz par com quem? Óculos É Com ouvintes Com carro Lentes Aí, muito bem Arca Faz par com quem? Noé Muito bem E o rádio Faz par com quem? Rádio Rádio Ouvintes Carro Vazamento Ouvintes Ouvintes Encanador Faz par com quem? Encanador Vazamento Vazamento E o acelerador Faz par com quem? Com carro Ah, muito bem Muito bem Quem quer fazer par 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 Não está igual a outra Com os ombros de fora Não Quero uma mais bem agasalhada Ah, tá aqui Porque agora Agora é ombro de fora É a moda A moda agora é ombro de fora Natália, então vem você Vai Agora a moda Só tem menina aqui De ombro de fora Onde eu olho Tem ombro de fora Que tem um aqui Tem outro ali Porque agora é moda Agora é moda Você está com 16 anos 21 Hã? 21 Mas está parecendo mais jovem Quer dizer, acabou? Mala Faz par com quem? Viagem Muito bem Até agora é inteligente Muito bem Loteria Casa com quem loteria? Prêmio Com prêmio? Acertou Boate Pista de dança Muito bem Cigana Bola de cristal Horóscopo Signos Dor de cabeça Analgésico Planeta Casa com quem? Saturno Torta Faz par com quem? Morango Estrada Faz par com quem? Acostamento Acostamento Caloteiro Faz par com quem? Com dívidas Natália Faz par com quem? Faz par com o William Com quem? Com o William O dono dele? O William O William Muito bem Quem quer fazer par? Quem quer fazer par? Quem quer fazer par? Quem acha que é fácil fazer par? Quem acha? Outra vez? Não, não, não Não, não Não, não Vem toda hora aqui Vem toda hora? Vem, então vem, vem Toda hora Essa aí é Não, amor Passou chocolate pra nós Nós tem que comer chocolate Você come de lá Eu come de cá O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Não tem pra lá Que alegria do chocolate Não tem mais, né, Silvio? Tem chocolate Pelo menos chocolate é tão gostoso quanto, né? Não é, Silvio? Você não esqueceu ainda? Não Ah, acho que sim, Silvio Acho que esqueci, sim Sexta básica Faz par com quem, Juracir? Sexta básica Nossa, deixa eu ver aqui Meu Deus do céu Jesus Espera aí Meu Deus Sexta Alimentos 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 Pinça Faz par com quem? Pinça Pinça Sobrancelha Aí, tá Tá interessante Controle de remota Melhorando Melhorando Eu tô melhorando Controle remoto Ai, Jesus Ai, ai, ai Pera aí Controle remoto Faz par Às vezes você também tá ruim, Silvio Tem que comer mais chocolate Silvio Às vezes você também tá ruim Faz par com preservativo Com cobra Com sobrado Com gasolina Com unha Com televisor Com extraterrestre Com água Controle remoto Faz par com quem? Nossa, Jesus Ai, pera aí Água não é Extraterrestre não é Televisor não é Unha não É, é televisor Televisor Tá bom E o disco voador Faz par com quem? Disco voador É com extraterrestre, né, Silvio? Ai, extraterrestre Camisinha Faz par com quem? Nossa, Silvio Camisinha é aquela de... Não sei É que nós... Eu já esqueci Eu já esqueci Camisinha faz par com quem? É, deixa eu ver Ai, ai Cobra, Silvio? Não, não sei Não cobra, não Parecido, não é, não? Camisinha faz par com quem? Preservativo Aí, e o combustível Faz par com quem? O combustível Ai, sim Nós vai ter que ter muito, né, Silvio? Nossa, acabou também Ah, deixa eu ver Gasolina Gasolina E o veneno faz par com quem? Veneno, veneno É a cobra, Silvio Agora é a cobra E o rodo? O rodo O rodo Rodo Com sobrado, com unha ou com água? Água Água Você conhece muito, Silvio Sou fascinante Eu conheço muito Habitação 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 Sobrado, né, Silvio? Aí, e cutícula Cutícula é unha, meu querido E você, Juraci Faz par com quem? Eu, faz par com o Silvio Santo Deixa eu ver quem é que eu chamo Todo mundo, agora é moda Vem cá Agora é moda Vem cá, agora é moda É moda Agora é mostrar o ombro É, pegou essa moda, não? Pegou Aqui no auditório tem no mínimo 10 pessoas Tem, mostrando os ombros Tem, tem Não, não A 10 eu acho que eu exagerei Não, tem sim Tem sim Olha aqui, mais uma aqui Mais outra ali Não, é tão legal Só vê quem tá mostrando os ombros Não, 10 Tem, 10 deve ter Seguramente tem Porque é moda agora, Ana? É, é moda Quem que inventou essa moda? Qual é artista de cinema ou de televisão? Não sei Não sabe? Não sei Teu nome é? Mas eu gosto Ana Beatriz Pelé Futebol Ok Marmita Comida Ok Carlos Alberto A praça é nossa Coroinha Coroinha? Não, não fala Deixa ela, deixa ela Coroinha Missa Hã? Missa? Você é católica? Não Eu já tinha certeza Toalha Faz par com quem? Banho E luta Faz par com quem? Karatê Trovão Faz par com quem? Raio Roleta Cassino Documento Foto Fio Poste Ai, ai Tem mais uma, né? Tem mais uma Quem que eu chamo? Ana Beatriz Vem cá Vem você Vem Ela Vem Não, ela Não, não é ela Vem cá Vem Vem Ela levanta o braço Você com medo Vem pra cá Gilda Ai, você viu o filme Pelo menos não, né? Gilda Você viu o filme? Você viu o filme não? Com teu nome Gilda Meu nome é por causa Da Gilda De Abreu Ah, não é por causa Da Gilda De Abreu A Gilda De Abreu O que que ela fazia? A cantora? Não lembro A esposa do Vicente Celestino Ah, a mulher do Vicente Celestino Você não viu O Gilda no cinema? Não Não viu? Perdeu um bom filme Da Rita Hayward Não, não vi Quando você era mais moça Quem sabe você podia ser parecida Com a Rita Hayward Não acredito mais? Também não acredito Que já está com mais de 70 Um pouquinho mais Mais? Mais Então mais novo que você Gato faz par com o que? Quero ver agora você acertar Gato Gato com sofá Ah? Só se for na tua casa Borracha Você não está vendo nada? Está vendo Com rato Com rato Com rato, tá Aluno Moscou Danilo Gentili Finadas Faculdade Danilo Gentili? Hã? Não, porque não tem nada de faculdade Como que não tem nada? Você não está enxergando? Noivo Borracha Moscou Moscou Mas que Moscou? Aluno Danilo Gentili Faculdade Faculdade Não é do teu tempo Faculdade? Lógico que é Mas não tem nada Tem redredom Coberta Ah, o que que faculdade tem? Sanduíche Faculdade tem o que? Alunos Então, está lá E sanduíche Faz par com quem? Lanchonete Está certo Coberta Faz par com quem? Edredom Acordou, hein? Dois de novembro Faz par com quem? Finadas Hein? Finadas Rússia Faz par com quem? Moscou Aí Seringueira Borracha Almofada Sofá De noite Danilo Gentili Acordou mesmo, hein? Buquê Buquê Noiva Tem mais uma? Tem mais uma? Gostei do teu cabelo Vem cá Essa calça então, hein, bebê Essa calça é melhor vir sem Por que que você vem com a calça? Tem que vir de calça, né? Não, mas você Com essa calça aí A gente não sabe Se olha pro teu cabelo Ou se olha pra calça Deixa eu ver tua mão Não tem marido Não, não tenho Ainda? Ainda Vamos lá Sapo Lagoa Tá Curativo Machucado Borracha Lápis Tá rápida, hein? Caixa eletrônico Dinheiro Acabou, hein? Porto Navios Tá legal Frajola Lula 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 Não, piu-piu Confundi Garpo Faca Câmera Televisão Boné Cabeça Dilma Rousseff Agora Lula Aí Tá boa Deus Dica Tchau Tchau